1, 2, vai! Bota a onda, como doido! Tá sozinho, tá? 1, 2, vai! Vacilou aí, menor! É o bicho! 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2, vai! Mariu! Toma, toma, toma! Raios de cara, amiga! 1, 2, vai! Toma, galo! 1, 2, vai! Bota a outra! É o coice de bula! 1, 2, vai! 1, 2, vai! 1, 2, vai! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! 1, 2, vai! 1, 2, vai! Ai! Que passada foi essa, ô Jesus? Cadê, amor? Pode devolver não, hein? Paga! 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 Paga de carcaruga!